Oi, gente! Então, eu tô aqui de novo pra gente fazer a nossa quarta aula de Hiragana, hoje também com 10 letrinhas novas e 10 palavrinhas novas. Antes, como sempre, eu vou começar respondendo algumas perguntas e reclamações que fizeram no último vídeo. Bom, primeiro, por que que japonês não consegue falar o L e algumas outras letras que a gente aprendeu em outras aulas? Porque não consegue, não consegue. Igual, por exemplo, quando eu cheguei no Japão, eu aprendi a falar minutos, que no caso seria FUM. Só que não é um FUM com F igual do português e também não é um RUM com RR do português. Ele é nesse meio termo, então ele fica meio KUM, RUM, sei lá. Ele é um pouco diferente das letras que a gente fala e no começo eu não conseguia falar. Então, pode ter certeza que também tem letras que a gente não consegue falar em outras línguas, Então, o japonês não consegue falar essas letras, porque não consegue, porque eles não aprenderam a falar. Próxima coisa, muita gente me perguntou qual que é a diferença de IE, de casa, e IE, de não. IE, casa, IE, com mais um I, não. Então, essa é a diferença. IE é só IE, e IE de não é IE, tá? E eu percebi uma coisa também, desde o primeiro vídeo e algumas vezes no vlog também. Como vocês gostam de reclamar? Meu Deus! Tipo, eu coloquei na última aula o TI com T, C, H, I. E muita gente, muita gente comentou, tipo, Sara, você errou, porque você não coloca o T quando você quer falar de TI. Você só coloca C, H, I. Por que você não fez isso? Eu não fiz isso porque como você fala chimarrão, como que você fala chinelo, como você fala chicote em português, a gente usa o C, H, I e a gente fala como CHI. Você pode ter certeza que se eu colocasse como CHI, muita gente ia comentar falando, mas o CHI você não falou que era de outro jeito? Então, por isso que eu coloquei o TI com T. Vocês podem colocar sem o T, mas eu prefiro colocar o T. Bom, então vamos começar a aula de hoje, começando com a letra RÁ. A letra RÁ, quando ela está no meio de palavras, ela vai ser lida como RÁ. Agora, quando ela estiver como partícula, ela vai ser lida o A. Então, o jeito de saber qual é qual é só decorando mesmo. E quando você vai aprendendo japonês, você já vai sabendo as diferenças, sabendo quando ela é o quê. Então, a letra RÁ, a gente vai começar assim. Um, dois, três. Então, de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. RÁ. Às vezes, UÁ. Próxima letra vai ser a letra RÍ. A letra RÍ, todo mundo gosta dela e fala que é um pouquinho parecida com um sorriso. Eu não gosto dela porque a minha sempre fica feia. Você vai escrever ela com apenas um traço. Então, a letra RÍ é assim. Um, essa é a letra RÍ. Horrorosa, no meu ponto de vista. Então, de novo. Um, essa é a letra RÍ. Eu não sei, ela fica muito feia. Eu não sei que ela seria assim, ó. Agora ficou linda. É assim a letra RÍ. Próxima letra, a letra FÚ. Japoneses também não conseguem falar RÚ. Eles falam aquele meio termo, tipo, do F com H. Então, fica meio RÚ. Por exemplo, quando eles vão falar YAHU, eles não falam YAHU. Eles falam YAHU. Eu acho isso muito engraçado. Eu morria de RÍ quando eu cheguei aqui no Japão, mas... O que seja. O FÚ também, ele vai ter dois jeitos de ser escrito. Dois jeitos, eu digo. Um para as pessoas que têm preguiça e o outro para as pessoas que não têm preguiça. Então, eu vou fazer do jeito que eu faço, que não seria o corretíssimo. Então, o jeito que eu faço é assim. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Esse é um dos jeitos. Agora, o jeito mais correto seria... Um, dois, três, quatro. Esse é um dos jeitos corretinhos. De novo. Um, dois, três e quatro. Essa, então, é a letra FÚ. Próxima letra. Letra RÉ. A letra RÉ é bem facinha. Você pode fazer ela também com um traço apenas. Letra RÉ é assim. Essa é a letra RÉ. Então, de novo. RÉ. Essa é mais bonita do que essa. Então, um traço. Letra RÉ. Não puxem muito, tipo, RÉ. Não é RÉ. Com H. Ah, outra coisa. Tem muita gente que fala Hiroshima. Aliás, acho que todo mundo do Brasil fala Hiroshima. Mas, na verdade, a bomba caiu em HIROSHIMA. HIROSHIMA. É com essa letra que eles escrevem. Então, eles pronunciam o H aqui no Japão. Por isso que aqui vai ser RÁ, RÍ, FÚ, RÉ, RÔ. Próxima letra. A letra RÔ. A letra RÔ, ela vai ser parecida com a letra RÁ. Cuidado também pra não confundir as duas. Ela vai ter quatro traços. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Essa é a letra RÔ. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Sem sair aqui em cima, tá bom? Não pode sair aqui em cima. Agora, então, a gente acabou a linha do H. Com som de RR. Então, vamos agora pra fileira da letra M. Começando com a letra MÁ. Letra MÁ. MÁ é bem parecida com o RÔ. Então, um, dois, três. Essa é a letra MÁ. Então, de novo. Um, dois, três. Então, a diferença é que não tem esse pauzinho aqui do lado. E aqui no RÔ a gente não sai. Voltando no assunto. Na letra RÔ a gente não sai aqui em cima. E na letra MÁ a gente sai. Tá vendo? Então, é um, dois, três. Um, dois, três. Letra MÁ. Próxima letra. Letra MÁ. Uma letra que eu não gosto também. Porque eu não consigo fazer ela. Eu sei que muita gente vai falar que meu MÁ é horroroso. Então, por favor, tenham piedade de mim. E não critiquem o meu MÁ. Já basta que criticaram no blog quando eu postei. Tenho trauma, aliança. Então, o MÁ é assim. Um, dois. Horroroso. Ficou muito feio. De novo. Um, dois. Melhorzinho. Você tá de novo. Um, dois. Não. Bom que seja. É mais ou menos assim. Então, um, dois. Essa letra MÁ. Não pode fazer assim, tá bom? Então, ela é bem retinha aqui. De novo. Bem inclinadinha assim. E o MÁ também teria que ser bem assim. Esse acho que ficou um dos melhores. Desculpa. Próxima letra. Letra MU. Letra MU, então, ela vai ter três traços. Tô segurando aqui, por isso não ficou muito bonito o meu três. Vai ser assim. Um. Um, dois, três. Ficou feia. De novo. Um, dois, três. Essa letra MU. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Letra MU. Próxima letra. Letra... Que susto. Próxima letra. Letra ME. A letra ME, ela vai ser parecida com a letra A. Vocês lembram da letra A? Se não lembra, volta pro primeiro vídeo. Então, a letra ME vai ser... Um... Dois. Dois. Essa letra ME. De novo. Um... Dois. ME. Então, um... Dois. ME. Olho. Olho, a gente fala ME. E a última letra de hoje vai ser a letra MO. A letra MO, eu, pra falar a verdade, escrevi errado até essa aula. Porque eu pensei que ela começasse pelos tracinhos. Mas não. Eu procurei em um site japonês. Portanto, não reclamem disso. Eu procurei. E... Ela não começa pelo tracinho. Ela começa pela bengalinha do CHI. Então, a letra MO vai ser... O UM... O CHI... Dois. Três. MO. De novo. O UM... Dois. Três. Um. Dois. Três. Eu sempre escrevi assim. Sempre. Eu acho muito mais fácil escrever assim do que assim. Mas, já que eu tô ensinando, vamos escrever do jeito certo. Então, essas são as dez letrinhas de hoje. Letra HA, RI, FU, RE, HO. MA, MI, MU, ME, MO. Agora, então, vamos para as palavrinhas. Beleza. Então, começando com as palavrinhas de hoje. A primeira palavra vai ser... RATAKE. RATAKE é... Plantação. Então, RATAKE. Plantação. Plantação de arroz, de tomate, de sei lá. Plantação. RATAKE. Próxima palavra. HITO. HITO. HITO quer dizer... PESSOA. Então, HITO. PESSOA. Próxima palavra. Uma coisa que parece que está tendo hoje, mas não está. Hoje está com o vento muito forte, tipo, voando tudo mesmo, até tombou o caminhão. E eu até pensei que estivesse dando isso, mas não estava. Então, a palavra é... TAIFU. TAIFU. Então... TUFÃO. Sim, aqui no Japão a gente tem terremoto, tem vulcão que está em risco de erupção. A gente tem... A gente tem TUFÃO, a gente tem maremoto, a gente tem... tudo de ruim que você pode imaginar. Esqueci de escrever aqui em cima. Eu vou escrever o jeito que lê. Ok? Então, próxima palavra. PESSO. Então, a primeira palavra da fileira do MA vai ser... NAMAE. 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 Então, é... NOME. NAMAE. NOME. Próxima, miti, miti com T-C-H-I porque eu sou teimosa Miti, então é rua Próxima, mukashi, mukashi, antigamente Então, mukashi, antigamente Próxima, então ame Mas, assim, tem duas palavras de japonês, tem o ame e tem o ame Que escreve do mesmo jeito, o candi é diferente, muda a entonação também Então eu vou escrever os dois aqui Então, assim Se a entonação estiver no a, vai ser chuva Caso a entonação estiver no me, a palavra vai significar bala Bala de doce Então, ame, chuva, ame, bala Próxima e última palavra Acho que não é considerada uma palavra Mas, vamos lá Moshi, mochi Moshi, mochi, quer dizer Alô Então, essas são as dez palavrinhas de hoje Vou fazer um quadrado na sílaba tônica pra ficar mais fácil Espero que vocês tenham gostado Foi um pouco rápido, mas eu acho que é melhor assim Também já são quase duas da manhã Eu acho que eu não tô deixando a minha vizinha dormir por causa do barulho Muito obrigada pra vocês que estão se inscrevendo O canal tá crescendo bem rápido Fico muito feliz por isso De novo, os exercícios dessa aula vão estar lá no blog Entrem, vejam os arquivos, estudem eles Eu fiz com muito carinho, espero que vocês estejam aproveitando Então, quem gostou, clica aqui em gostei Se inscreve no canal, vai no blog Dá sua nota pro blog Comenta no blog também Eu fico feliz com qualquer coisa Então, muito obrigada por mais uma aula Igual eu sempre falo nos outros vídeos Não desistam Mesmo se vocês estejam tendo dificuldade Sei lá, treina mais Vê de novo as aulas E não desiste Japonês é muito difícil E essa é a parte fácil Sinto lhe informar Então, até a próxima Tchau 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 Tchau